Eu sou de Banagô, sábado na nova, que é mais um vídeo da Nina Game. Mas gente, nesse vídeo... Nesse vídeo de hoje... Faz o vídeo. Já comecei tomando. Começando mais um vídeo de vlog. E esse é o último dia. Gente, eu ia levar o celular pra praia, mas deu ruim. Eu não trouxe o celular, que eu não quis, né? E a gente foi em um lugar mó legal. E eu não trouxe. Eu não levei o celular. E eu não... Oi, galera. Eu não levei o celular. Oi, galerinha. A gente acabou de gravar um vídeo, né? Passa lá no canal dele. Qual é o seu canal? Lucas Holandino. Vai ter um vídeo que... O desafio. Que a gente vai estar rodando em um pauzinho. E aí a gente vai ter que chutar no gol. E eu ganhei por 1 a 0. E ela vai ter que pular. Na piscina. Eu vou ter que pular na piscina, gente. No caso ainda, a gente não fez o desafio. A gente vai pro restaurante agora. Porém, quando a gente vai voltar, a gente vai... Ela vai ter que rolar na piscina público. É, que eu vou gravar pra vocês o restauro. E depois eu pulo só pra, né? Me dar um charminho. Me dar pra... Mas não posso ver o meu. Mas tá, gente. Eu também vou gravar essa... Essa partida, né? E galera, e se vocês ouvirem alguns barulhos no meu vídeo. É porque meus filhos estavam gritando. E aí... Só deu pra cá. É. Aí você tem 8 inscritos, né? É. Aí passa no canal dele. Aí você se inscreve no canal dele. Tem mais inscritos. Eu tenho 11. Dá pra saber. Eu tenho outros inscritos. Mas tem que aumentar, né? Eu já tava com 10. Eu tenho que aumentar, né? E quem que vai me levar pro restaurante? Essa moça aqui, ó. Só se acha, ó. Tu sexo. O meu amor. Tu sexo. O meu amor. Deixa eu dar o zoom aqui. O... Tu sexo. No caso, é minha tia. Tá. E ela não é minha tia, é minha prima. Tá. E ela vai levar, a gente vai gravar. Então passa no meu canal também, que eu vou tá gravando o vlog. E é diferente. Então, se a gente for no carro junto... Não, mas eu vou no meu e você vai me dar tia. Então é diferente. É. Ah, e galera. A gente... A gente grava... Pra todo mundo... Entendeu? Então a gente vai gravar. E... Ah... E todo mundo vai gritar, falar coisas. Então é tipo... Gente, eu tô no quinto ano. Ele tem a mesma idade do que eu. Ele é mais velho do que eu. Mas... Você é atrasado, né? Eu tô adiantado. Eu tô adiantado. Eu vou começar meu vídeo agora. Então, calma aí, galerinha. Vou começar aqui. Fala, galerinha do YouTube. Estamos aqui com mais. Eu vim de Galau de Lucas, que eu ganhei aqui. E Valeria, hoje eu tô com a Nina Gamer. Oi, fala aí, galerinha de Valeria, eu vou só pra lá ver. Hoje é o último dia, só que amanhã ele tá gravando também o vídeo. Tá, gente. Mas é o seguinte. Passam lá no canal dele, por favor. Passa lá pra ele ter mais inscritos, né? Coitadinho dele. Tá com o outro inscrito. Ele perdeu os inscritos dele. Ele perdeu o canal. Mas, gente. Também, né? Passa no meu canal, né? Vocês que são inscritos dele, também passam no meu canal. Vocês são... E etc. Mas tá, gente. E, gente. É... Eu... Eu tô mudando o nome, né? Antes era teu pai e teu filho. Aí eu peguei o canal pra mim, já que meu pai não tá gravando. Aí eu peguei o canal pra mim, né? Aí eu coloquei Nina Games. E, gente. Aqui tem gente na internet. Eu já falei no trabalho. Aquele vlog lá saiu de lado, né? Mas não tem problema, né? Eu gravei assim mesmo, né? Pra... Pra dar um negocinho. Mas agora a gente vai pro restaurante. Eu vou gravar certinho. E eu tô com mó vergonha. Tipo, restaurante... Tipo, gravando e tal, etc. E o celular é mó pequenininho. E não tem flash. Mas, qualquer dia eu compro o celular e... E etc. Mas tá, gente. É... Eu moro também nessa piscina. Agora dá pra ver um pouquinho direitinho, né? E eu vou pular nela. E eu vou gravar pra vocês também. Tá? Ah, gente. Todo mundo falava... É... Todo mundo não. Todo mundo falava que sou ruim, né? No futebol. Mentira que eu sei jogar futebol. Eu quero comprar uma bola pra mim. Pra mim fazer vídeo de futebol. Aí eu vou lá em um campinho. Lá no campinho que tem lá. Meu pai. Ilha de areia. Né? E etc. Mas, Sérgio. Ela tá vindo correndo, ó. Pra falar comigo. E aí, galerinha? Oi. Agradece o vídeo dela. Olha aí. Não tá gravando? Ele também tá gravando. Gente, eu tô quase indo. Quando eu ir, eu já volto. Ele também vai ficar gravando. Olha aí. Prontez. Agora eu vou me dar o final de futebol. Olha aí. E aí, gente. O que eu vou fazer?